Fala pessoal, Renan da BNP Seguro, tudo certo? Hoje vamos dar uma informação mais para a questão de curiosidade Quanto que custa o seguro das motos do Chico Sepúlveda? Cada moto dele, todas as motos na verdade tem seguro completo, seguro total Mas cada moto está em uma seguradora diferente porque mesmo ele tendo o mesmo perfil Cada moto se enquadra melhor em uma seguradora Por isso que nós trabalhamos com mais de 20 empresas Para que a gente possa estar achando o melhor custo-benefício para cada motocicleta Dentro disso, são 4 motos que nós temos seguros aqui É a Harley, a Interceptor, a Veistron e a Himalaya Essas motos estão divididas entre Allianz, Mafri, Tóquio e Allianz também Nós trabalhamos com mais de 20 empresas Porém, essas motos tiveram preços melhores nessas companhias aqui que eu vou estar falando para vocês A Harley é uma moto que não tem uma incidência tão grande de roubo e furto Então, o seguro de roubo e furto dela é barato O que acaba pesando mais é a questão de peças Então, o seguro da Harley, o seguro total, completo pela Allianz É um seguro que tem direito a guincho ilimitado Tem direito a cobertura de faróis, lanternas, retrovisores Está saindo na faixa de 1568 Com franquia de 1892 Lembrando, pessoal, que esse não é uma base geral Esse é o valor do seguro do Francisco Sepúlveda Não serve como base para outros seguros É em cima do perfil dele, do CPF dele e do histórico dele conosco Pela Allianz seguradora, esse Todos com guincho ilimitado A Interceptor está pela Mafri seguradora Também com guincho ilimitado Com cobertura de terceiros, como todas as outras seguradoras A 1980 com franquia de 2600 Um dos maiores problemas que a gente está vendo nessa moto aqui É dificuldade de peças, pessoal Então, quem tem essa moto e tem seguro total Vai ter um pouquinho de dificuldade de peças No que eu digo que, mandou a moto arrumar, demora 30 dias para chegar uma peça Demora uma peça importante E que chegou, chegou errado Demora mais 20 dias para chegar Não é um problema das seguradoras Isso, fique claro Mas tem uma dificuldade da concessionária conseguir peças A Veistron Que é uma moto mais tranquila Uma moto para seguro, para peças É uma moto mais fácil Não é tão barato assim São as peças mais caras que tem Mas tem uma quantidade boa de peças Então é rápido de conseguir Está pela Tokyo Marine seguradora A Veistron está 1574 Porém, a questão é a franquia Por conta do valor alto das peças da Suzuki Dessa moto, a franquia 5800 Lembrando que em caso de roubo, furto e perda total Não paga a franquia E nem em caso de terceiros Que todas as apólias têm seguro de terceiros do Chico aqui Lembrando, pessoal, novamente Não levem isso como parâmetro Isso é a questão de curiosidade Do valor de seguro das motos que ele está pagando Que o Chico paga de seguro E a Himalaia Moto pela Allianz Com o seguro mais barato de todos 912, franquia de 1196 É o seguro mais barato e a franquia mais barata Pela Allianz seguradora Todos os seguros que o Chico tem Tem guincho ilimitado Todos os seguros deles São seguros completos Com cobertura de terceiros E não só ele pode dirigir Outras pessoas podem estar dirigindo também Entre em contato com a BNP Solicita uma cotação Com certeza vai estar se surpreendendo com os preços Um abraço E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos Deste canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser se tornar um membro ou apoiador E se você quiser se tornar um membro ou apoiador E se você quiser se tornar um membro ou apoiador E se você quiser se tornar um membro ou apoiador E se você quiser se tornar um membro ou apoiador E se você quiser se tornar um membro ou apoiador E se tornar um membro ou apoiador